Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Agora a gente vai conversar, tá? Vamos conversar com esses caras que estavam fazendo raiva de nós ali agora. Tava fazendo raiva, mano, deu ruim. Tá, vamos conversar. Agora a gente vai escutar, a gente vai escutar que tem nível, que tem nível. Agora eu vou apostar pra incitimar um tequero. Galera, coloca a hashtag eu acredito nesse time aqui, mano, ó, só elite. Manda aí, manda aí. Eu quero ouvir o Isaac narrando, hein, eu quero ouvir o Isaac narrando, hein. O Onarra é agora, meu irmão. Verdade, Isaac, narra aí. E eu vou matar o primeiro, mas sabe quem é? Sabe quem vai ser o primeiro a morrer? Amarrer? Amarrer, é, é. Ah, é o chapaco. Ah, mas eu tô de pistola ainda. Aí, aí, tudo. Eu mando um chumante de pistola. E aí, chapaco? Sou eu. Vem, meu parceiro. Já morri, irmão. Dá cara aí, irmão. Ah, é de RPG, Alisson? Porra, RPG? É proibido? Olha o TJ correndo aí. Cadê o seu TJ? Ué, Lucão, você vai chorar aqui também? Eu acho que você tinha que desinstalar a sua vida, moleque. Você chora demais. Ixi! Ixi! Caramba, a bazuca é bazuca. Bazuca não, isso aqui é lança-granada. Tem que ter habilidade pra jogar isso aqui, pô. Lança-granada? Não, deixa eu pegar, moleque. Você já tem, velho. Não tem, não. Uh! Ah, eu não sei, ó. Matou ele, dê. Ah, não, foi o Alisson. Eu não te matei, dê. É, eu matei os dois. Você não viu que eu morri, velho? Cara, eu tô morto, tô aqui. Tem. Ixi, eu não tenho munição. Vamos embora, Ingemes. Tô subindo lá, Ingemes. Nossa, velho. Vai correr, Ingemes. Vai correr, Ingemes. Tem os caras ali, Ingemes. Correi, mano. Tô sem arma aqui, Ingemes. Cara, pegou aí. Vai. Pô, mano, o cara morreu. Caraca, eu morreu. Os caras tão aqui em cima, pô. O TJ tá quase morto. Vai pro TJ aí, tá quase morto. O cara tá aqui em cima, pô. Boa. Morreu. Vamos virar esse lado, vai. Morreu, porra. Morreu, porra. Morreu, porra, porra. Ah, mano. Ah, ele tá com bala. Ah, eu me batia, tá de atalho. Vamos lá, mano do céu. Morreu, Ingemes. Morreu, porra. Morreu, porra. Ele não tem cara de ele, brother. Que é não. Cara, tem um inimigo aqui do nosso lado, velho. Ai. Pô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tá bom, vamos, 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 os caras tem bala aí, cuidado. Como assim? Sempre. Lá do lado. Ah, eu já mal comecei morrendo, porra. Padrão. Ah, granadosca. Pô, não tem fuzil, você quer que eu faça o que? Olha aí. Ah, não, a granada não tem graça, não tem porra. Ah, não tem metralhadora, mano. Não tô conseguindo pegar metralhadora, vou ficar sem atirar, esperando vocês matarem a gente. Ah, eu já tô morto, velho. Olha lá, é tomando de nossas costas ainda, é isso, velho. Aí, na hora que eu vou pegar a arma, aí a granada vem e me mata, você quer que eu paro de usar, então? Eita. Vou ser munição. Ah, mas... Nossa. Porra, boa. Só tomou a linha. Ai, atrás do minha ajuda ainda. Me ajuda ainda. Não morre, não? Não, você não acertou nem ir. Sem munição nenhuma. Estou falecendo. Ah, pistola. Não, não, não. Ai, a gente... Ai, caramba, você me matou. Duca acertei 73 tiro nele. Ai, alguém tá de sniper, pô. Boa é invadir a base deles, mano. Vamos invadir. Vamos invadir. Ai, 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 ai. Tô sem arma, velho. Tô sem arma. Só da pistola ainda, mano. Tô dando as fotos no brote aqui. Olha o chapacos aqui escondido. Nooo, eu ia matar uma orelha, velho. Tô piseira. Tô piseira. Tô piseira. Tô piseira. Morrer pro Isaac é fim de carreira, velho. Ô, 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 irmãozão. Eu vou te matar agora. Eu vou te chutar, velho. Olha o redor do troco lá, gente, ó. Morrer pro Isaac é fim de carreira, velho. Toma, redor. Tô piseira. Pega essa merda de bazuca também. Morrer pro Isaac é fim de carreira, velho. Já vem de sniper e manda RPG. Você tá usando RPG aí, porra? Porra, velho. A arma do daqui não tá brontado. Vambora, vambora, vambora. Caraca, velho. VGWP, morrer pro Isaac. Tem ruim, rapaz. Vai ser ruim, cara. Vai pegar RPG, velho. Morrer pro Isaac. Que merda, mano. Já era, galera. Ah, vou defender aqui, velho. Vem que eu tô doido, velho. Tô com um monte de arma aqui, mas tudo sem munição, velho. Vem, mãozão. Ó o TJ tá lá com a bazuca, ó. Sua sorte. Bazuca? Oi, oi, oi. Pra que não morre, oi. Vem pegar a bazuca. Tá longe demais, irmão. Ó o RD lá em cima, mano. Filho da puta, mano. Toma. Tô da mãe de maureca, mano. Tava só humildinho. Nossa, mano. Vai pra casa, irmão. Não morre nem fudendo. Tchau. Ai, 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 ai. Meu chapaco. Tchau, o TJ. Caraca, irmão. Olha quem tava reclamando aí. Foi uma bazucada na cara que só levei uma. Pode vim, pode vim. Você e mais dez. Ai, ai, ai. Esse cara também trabalha em mim aqui, velho. É o gameplay M2 lá, se confiando. Tchau, RD. Nossa, velho. Forte abraço, moreca. Morra não. Tá meia hora. Eu nunca não morri. Toma aí, ele morreu na bazucada, velho. Ah, vai se ferrar, meu irmão. Ai, caramba. Tem que me matar. Meada, estimulou um barulho aí, filho. Só vamos, só vamos. Ah, bazucada. O negócio explodindo aqui, ó. Lá em cima, uma oreca lá, ó. Boa, velho. Tô ligado, mano. Mas o mesmo... Boa, boa, boa. Uma vez que a bazuca, velho. A RD tá lá em cima de novo. A RD tá de bazuca lá em cima, mano. Só com grana a chave. Ai, mó. Tá tiras... Ai, velho. Ó, nos meus pés, velho. Não tira nos meus pés. Toma, toma. Não. Toma. Morre. Morre. Vai pra casa, irmão. Que medo, mano. Não, chapaquei, chapaquei. Matei. Ai, cês não querem dominar qual lado? Não, não tem como. Bazuca, velho. Onde tem, não dá pra morrer? Não dá pra morrer. Não, agora mesmo o cara vai ficar com raiva de meter. Toma. Para, cara. Toma o que, tu? Toma o que? Na moral, tinha descido. Agora morri. Foi, beleza? Vagabundo. Agora morri. Nossa, é que peguei pelo menos um inimigo. Como assim? O cara virou do nada. Estava sem vida, garoto. Não, lógico que uma bazucada dessa tem que estar sem vida mesmo. Como é que ele morreu? Mano! Ele já tomou tiro na lata, velho. Mas você tomou duas snipadas na lata, e aí? Quero o bazooka também. Mora que é o camping. Vai, Duque, salve aí. Nossa! Ai! Ai, RD! Filha da mãe, velho. Sobe, sobe. Filha da mãe, mano. Ali embaixo é RD aí, tem um cão que tá subindo. Cala a boca! Solta, solta, solta. Ai, caramba, quem me matou? Mano, foi eu, velho. Caraca, o Isaac tá chato, hein, mano. Ah, deixa, vocês estão de bazooka. Ai, pavala. Vocês também, cara! Para de reclamar, porra! Porra! Ai! Vou RD. Eu vou fazer assim, então. Vou ir aí, vou levar na sua mão. Leva aí, traz aí. Boa! É, vou te entregar aí. Vou dropar para você. Tchau, obrigado, RD! Não pegou, não? Ah, pegou. Eu morri, mas batei assim, meu parça. Vambora, time. Vambora, vambora, vambora. Filho de uma puta, vambora. Filho de uma puta, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, não, 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 não. Fácil demais. Ai! Peguei! Tomou na latinha ali, tomou na latinha. Tomou também, tomou também. Tomou também. Tomou também. Sei lá, vocês estão ganhando lavada. Ai! Ah, porra, velho. Uma hora que você piropa, velho. Vai no flit, mano. Boa, já paga. E aí, meu parça. Uhul! É isso que deu. Ai, mano, porra. Atira aí, moreca. Vambora aqui. Não, tá sem maniação. Não é? Acabou. Acabou. Não vejo qual vai. Ah! Trocou de arma, velho. Que bom, né? O jogo baniu. O jogo baniu o Isaac. Baniu o Isaac, tá? Baniu. Oh, minha boa. Ele pensou que não tivesse parado. Ai, mano. Olha o quietinho na minha. Fica aí parado, hein. Esperando uns bala. Ai, dude! Ah, mano. Fui pro lado errado. Sobe, 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 sobe. Ai, 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 ai. Ó o Alisson lá do outro lado. Ah, mano. Esse concreto não segura RPG, velho. Na vida realmente não segura. Olha. Desligou da minha RPG. Ai, tira mãe. Não, não, não. Ah, velho. Ah, velho. Pegou, mano. Caramba, mano. Caramba. Vai, vai. Sobe. 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 Boa, garoto. Ai, caramba. Deixa a vida pra mim. O TJ todo é metralhadora aí, hein, TJ? Eu tô aqui no lança granada, galera. Toma aí, ó. Ah, você tá aqui no lança granada mesmo? É, oi. Ah, filho. Metralhadora acabou a bala toda hora que eu vou ali buscar o Moreca. Carrega, carrega. Desinstala o jogo, irmão. Desinstala o jogo. Quem tá falando isso? Moreca aí. Se morrer pra mim, é fim de carreira. Fim de carreira, morrer pro Isaac. Olha isso, mano. Nossa. Fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Vai começar a musiquinha, hein. Musiquinha? Musiquinha. Ai, ai, ai. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Chapaco, cuidado. Cuidado, né, RD? Toma aí, ó. Ai. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Você veio me dar uma kill? Você falou que eu sou mais? Vacilão, mano. Não tem mais granada aqui, mas vacilo, não tem mais nada. Ô Isaac, para com isso aí, meu irmão. Oxi! 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 Descobri um fuzil aqui, ó. Essa fuzil daqui vai acabar mesmo, ó. Na moral, fiz o que eu pude, entendeu? GGWP. GGWP é nóis. Itsizador avuta de climática. Tertão, Corinthians. Exacto. É isso aí. Aleza Eurovaardora,